Você sabia que como consumidor de energia elétrica você possui direitos e deveres? E que agora você encontra tudo sobre isso em um só lugar? Conheça a nova Resolução 1000 da ANEEL. Entre os principais pontos reunidos estão os direitos e deveres do consumidor relacionados a temas como fornecimento de energia elétrica, leitura do consumo, ouvidoria e atendimento aos consumidores, energia elétrica para comunidades isoladas, bandeiras tarifárias, pré-pagamento, tarifa branca, tarifa social, instalação de recarga para veículos elétricos e muito mais. A Resolução 1000 veio para facilitar a vida do consumidor. Ela tem uma linguagem mais simples, em textos curtos e diretos. Além disso, a nova Resolução também reforça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A Resolução 1000, além de consolidar e simplificar as normas já publicadas pela ANEEL, traz alguns pontos importantes, como a devolução em dobro por cobranças indevidas. Na prática, isso quer dizer que, caso a distribuidora cobre um valor do consumidor de forma errada, ela deve reembolsar o valor que foi pago em dobro. Outra novidade importante é o prazo para ressarcimento de danos em equipamentos elétricos. Quando o estrago acontecer por causa de falhas na rede elétrica, o consumidor terá até cinco anos para pedir um reembolso à distribuidora. Além disso, o consumidor pode consertar o equipamento por conta própria, sem precisar esperar a autorização da distribuidora. A Resolução 1000 também trata sobre o corte de energia nas unidades consumidoras, que não pode acontecer em finais de semana e feriados. Ainda por cima, a distribuidora é obrigada a informar ao consumidor qual será o dia inicial da suspensão do fornecimento. Para descomplicar de vez a vida do consumidor, também está inclusa no novo texto a norma que trata sobre a mudança de uma pessoa para um imóvel com contas de luz atrasadas. A distribuidora não pode cobrar do novo ocupante débitos pendentes do morador anterior. E para aqueles que desejarem quitar antecipadamente seus débitos, lembrem-se, vocês têm direito à redução de juros e de demais acréscimos. A Resolução 1000 também reforça o compromisso da ANEEL com as comunidades indígenas e quilombolas, garantindo a elas o direito de conexão gratuita ao sistema de distribuição de energia elétrica. Sobre os prazos para conexão à rede de distribuição, a nova resolução prevê um prazo de 45 dias para as unidades consumidoras do Grupo A, com potência contratada de até 140 kVA em área urbana e com uma distância de até 150 metros da rede, desde que não exista a necessidade de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição. Uma grande mudança, ainda trazida pela norma, é que agora a adesão ao programa Tarifa Social será automática, com base no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quer saber mais sobre os seus direitos e deveres? Consulte a Resolução 1000 da ANEEL e fique por dentro.